E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Daí, ó, pra ficar o bagulho da hora Tá ligado? Aí Vem, vem Vão, vão, vão Vão, vão, vão Então, eu e o Guinho, eu passo no caminho Que aqui cê tá ligado, cê perde Que cê ramela, cê tenta fazer isso Seu rap não é compromisso, cada verso Que cê solta de 5, 8 é pela Então, é gola, tá suave Então, às vezes falha, mas eu sigo suave Nessa levada, porque cê tá ligado Ele não representa a base Enquanto eu rimo, mesmo assim cê não ganha Nem com engasgada, porque, tá ligado Cê perde pro reféu, aqui, que, que, que 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 você é, a Gaga de Léus Então, só tô ligado, não se comove O Guinho manda bem, só quando chá, 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 chá Chove Na moral, sua derrota é tremenda Essa da Gaga de Léus, abraço Tito mandou bom varenga Aê, tenha mais originalidade Que cê manda mal, truto é uma calamidade Falou de 8, vou argumentando Oi, tô apenas te espancando Coxa, vê se você entende Na tranquilidade, truto é o momento que cê se rende Mano, vou quebrar o seu globo ocular Porque rima no Guinho é bem espetacular Tio, minhas pantilines vai causar devastação Na sua mente como uma bomba nuclear Caralho Caralho Tem até um caralho aí sim Caralho, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas do Refel Barulho pras imas do Guinho Mais uma vez pra confirmar Barulho pro Refel Barulho pro Guinho Guinho levou, Guinho terminou Quero que o Guinho começa Caralho 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 Uu, 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 uu Ah, não, não, não Ah, ei, 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 mano Aê, tio, cê não vem concluindo Por isso que com você, farsa, eu já vou sumindo Aê, você não consegue fazer uma rima, brava Vem falar que o guinho vem a travar Na sua mente eu vou destravar Essa é a conclusão Porque sua mente pesa, vai entrar em alucinação Tio, você não consegue vir articular Com essa cara gordinho de escola, particular Deve ter estudado, né meu camarada Só que cê sabe que essa sozinha é fracassada Você não arruma nada, truta é sem destreza Porque nesse cenário vocês são uma faca presa Aê, na moral meu mano não é inteligente Mas presa nesse momento só se encontra a sua mente Imagina que o rap é um corpo, mano O coração é o beatbox de todos, mano Então cê tá ligado? Eu falo não tem pínula Você é uma paquiteira e não conhece a partícula É isso mesmo eu falo pra você que cê se submeteu Então não adianta pra você hoje não dá Então questão de escola é que você é ter que estudar Então cê tenta ter se sabe Porque independente no freestyle pra você hoje não dá Então cê tá ligado que hoje ele apanha Olha lá pro lado, hoje pra você não dá Sem mais Aê família Barulho pra quem gostou das imas do Guinho Barulho pras imas do Reféu O Reféu levou, tira e poupa aí família O Reféu começa E quem quer rádio da hora grita o quê? Sanky! De novo você vem com o papo já manjado Querer falar que o Reféu é gordo Mandando no improvisado Todo mundo já ouviu Esse termo é manjado Isso é só decorada que cê não mandou no ano retrasado Na moral Mano Nessa porra Vai vendo que eu nunca reclamo Que eu sigo tranquilo fazendo freestyle pesado Você falou de bactéria Porque só em sequição que inflamo Aê Pra você não dar é sem motivo Hoje você fica etiquetado pelo malocas positivo Então Cê sabe que acontecer hoje não dá E bem que cê cita que cê quer ser bomba nuclear Bomba nuclear Aqui na sessão Porque na sua mente presa eu vim pra causar explosão Seu trouxa Coisa que cê não entende isso Na tranquilidade, parça Você nunca exerceu compromisso Aê Cê não é bomba nuclear, moleque Cê tá feito Eu tenho 10 bombas nucleares Me chama de satã S-S-X-8 Então Cê tá ligado pesado agora pra você não dar Porque só num explodão de piripinha Cê já vai travar Aê Pelorista igual a carentino cove Não fala de X-8 Da quebrada Cê só o X-9 Aê Você é como X-9 batendo de frente É um gordo desgraçado Que nunca aguentou aqui no X-1 Aê 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 Para quem gostou das imãs do Refel Barulho para as imãs do Guil Refel levou